Desafio em Patos de Minas, Baianinho de Mauá versus Cobrinha, dois mil reais para quem faz sete partidos. Obrigado. Salão super lotado, pessoal. As duas maiores esferas do Paroípa no Brasil, Cobrinha e Baianinho de Mauá. Ainda bem que é meio que nada. Olha só o que vem fazendo o Cobra d'água. A sua bola, Cobrinha. A primeira partida do Zanfio. O que é isso, Baianinho? A primeira partida do Zanfio. É em Belo Horizonte, torneio do nosso amigo Gil. 25, 26, 27, 28 de julho. Aguardo todos vocês em Belo Horizonte. E o Barra na Sinuca preparando para ir lá em Belo Horizonte no grande torneio do nosso amigo. A primeira parte do Zanfio. O que é o Zanfio? O que é o Zanfio? A primeira partida do Zanfio. O que é o Zanfio? O que é o Zanfio? A regra daquilo. Por favor, eu estou fazendo aqui a regra daquilo. A regra não. A regra não, não vai. A regra não. A regra daqui, para dar um ponto, a agarra não. Não vai te pagar. A regra daquilo. Ele não vai. A regra daquilo. A regra daquilo. A regra daquilo. A regra daquilo. Obrigado. Obrigado. O cara pode falar a regra que for, pau a pau, pode falar a regra que for, qualquer jogador em qualquer cidade. Não tem problema, vamos jogar a regra para o cara inventar. Exatamente. O Baianinho questionando sobre a regra e ele está certo, porque regra é regra. Então, quando serve aos lugares do estado a ele, apenas esqueçam para... Por que que não funciona井 indexad? Se for ritmo, por que se for ritmo, por que um jovem do estado a ele não tem honra? Você. Amém. Amém. Notação máxima do torneio de Patos e Minas, a capital do milho do Brasil. Torneio do nosso amigo Akel. Sucesso total. Vai no banheiro, vai no banheiro. O Brinha jogou uma bola. Bate lá dentro e sai. A bola tem certos milho. Meu Deus do céu. Deixa eu chegar aqui. Olha só o que o monstro de Mauá está fazendo. A bola tem que desfabriar. 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 O que é isso? Meu Deus do céu. A bola tem que desfabriar. 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 Meu Deus do céu. O mesmo suicídio que o cobrinha deu. O baianino também vai lá e desfabriar. S Obrador tem que desfabrikar. A bola tem que desfabrikar um pouco durante a época. A bola tem que desfabriar. A bola tem que desfabriar. E a bola tem que desfabriar. A bola tem que desfabriar os governos. A bola tem. A bola tem que desfabriar. O feminismo tem que desfabriar. A bola tem que desfabriar. A bola tem que desfabriaria desfabriれない. Amém! É uma 기분iva第三fabria. E as bolas dessa mesa, meus amigos, é bola belga, não é bola de massa não, ela se torna mais lisa e mais difícil para tocar porque ela é de 52mm, enquanto a bola de massa é de 50mm, linda bola do baiano, 2 a 0. Mas não é bola, não é bola belga, não é bola belga, não é bola belga, não é bola belga. Aí depois eles falam que é aquela bola que o Henrique viu, a gente vai me pro Obrigado. 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 Essa é a cidade. A câmera do meu também é melhor assim. A câmera do meu é assim. A câmera do meu é assim. Agora é assim. Mas eu gosto de filmar mesmo. É nem essa aqui. Esse aqui ó. O J7. Eu gosto de filmar com esse aqui. Porque esse aqui. O plano que eu tenho com esse aqui é melhor. A câmera do meu. 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 Meu Deus do céu. Olha só. O que é que esse monstro. De uma atrapalhada. O que é que esse monstro. Pessoal com puisço. Achei a chuva de. Fala como considera um oeste lá, que ele trabalha com um bairro, que ele não tem um problema de chuva. Para que ele não tenha um oeste lá. Porque ele fica bem simples lá, pra ele juntar pra ele. Porque ele fica bem simples. Esses caras no vestido. Tem um pés, tem um duas, três. Esses caras no vestido. Porque eles são cegos. O que é da mão? Chamo Raquel, que é o pés que ele virou. Para tirar o pão. Não, vou lá pra lá. Raquel. Raquel. Senhor. Caio. Caio. Não, caio. Não. Não, não estava. Não, não estava. O bicho é firme demais. 3 a 0 monstros de Mauá. O bicho é firme demais. 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 E no próximo final de semana, Nova Ponte vai estar bombando também. Com grandes jogos do nosso torneio lá. O bicho é firme demais. O bicho é firme demais. O bicho é firme demais. O homem está aprontando cada vez mais. O homem já foi despregando as pelotinhas. O homem está no meio da pele. O homem está no meio da piscina, não é? O homem está no meio da piscina. Será que você é bom para comentar? Tenta ali. Obrigado. 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 A putiça que você me deu vai salvar um a mais pra mim. Brincadeira. Brincadeira. Calma, hein? Então toma, senhor. Uma, duas. Isso aí. Parou, parou. Tá certo, né? Chango e bebida nunca pressa. Vamos, senhor. Parei, meu. Não, tem 60 e 50 aqui. Vamos, senhor, tá menos seis, meu. Tem 60 lá, mano. Tem pressão, ó. Não conseguiu, não tem pressão, irmão, não. Três latinhas. Vamos ver, minha torna. Vamos, senhor. Vamos, senhor. R$4 a 0, Guainini-Demolat. Vamos, senhor. Vamos, senhor. R$4. R$4 a 0, Guainini-Demolat. R$4 a 0. Reais de R$4 a 0. Eram, né? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. A esposa dele está aqui do lado, na torcida, dando maior força para ele, passando aquela energia positiva. E o Paulo Gadaga também está jogando muito bem com ele. Está um duelo muito bonito. Todas as pessoas de parabéns. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Quem faz as correrias lá para a ila é eu e o Cezinho. Cezinho vai, vai. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É, com certeza é bem a bretinha na hora de ver que você não joga desse aí. . . . . .